Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu joinha para ajudar aqui na divulgação do vídeo e do meu canal. Então, nos vídeos anteriores eu falei sobre o Nivea Anticinais, falei sobre o Nivea Noturno e hoje não poderia deixar de falar, já que eu comprei, né, sobre o Nivea Facial Noturno. Esse cremezinho aqui, ó, que estou usando no momento, tá? Eu vou falar um pouco sobre ele, depois vou falar sobre o valor, vou falar se eu gostei na minha pele, como está se comportando a minha pele, que é oleosa e com tendência à acne, tá bem? O Nivea Facial Nutritivo vem nessa embalagem aqui, que contém 100 gramas. Aqui diz que ele tem a sensação não oleosa, é um creme nutritivo, hidrata por 24 horas, prepara a pele para maquiagem, tem rápida absorção. E aqui diz que ele, que contém a manteiga de carité. Esta embalagem é parecida com as outras embalagens do Nivea Anticinais e do Nivea Noturno, tá? Também ela é uma embalagem de rosca, tá? E esse creminho é um creminho bem leve, tá? Já usei até bastante deste creme. Essa é a textura do Nivea Nutritivo, e realmente ele tem uma sensação leve e absorve rapidamente. Após alguns minutinhos, ele é absorvido completamente pela pele. E fica essa sensação, assim, realmente não oleosa, mas fica um pouquinho colando, mas é uma sensação bem confortável. Então, já tem umas três semanas que eu tô usando esse hidratante, viu gente? E que eu posso dizer na minha pele, como todos os outros, maravilhoso esse hidratante, tá? Eu lavo a minha pele com sabonete para pele oleosa e com acne, e depois eu aplico ele. E ele deixa, assim, uma sensação muito boa na pele, tá? Não fica totalmente seco, mas fica confortável na pele. Não fica muito oleoso. Pra quem, assim, tem a pele oleosa e com tendência a acne, ele deu muito bem na minha pele, viu? Gostei bastante dele. À noite eu uso o noturno, tá? E durante o dia eu estou usando esse aqui. Estou usando, sim, estou amando. Porque a minha pele é uma pele oleosa, pra quem não sabe, com tendência a acne. E ele não me causou acne. Assim como os outros hidratantes da Nivea, o Anticinais, o Noturno, não me causou acne. Esse aqui também não me causou acne, tá? Já tem umas duas, duas a três semanas que eu estou usando, tá vendo? E o cheirinho dele é, assim, maravilhoso. Ai, amei, viu gente? Cheirinho, assim, de sabonete. Quando você lava a pele que você usa ele, você sente aquela sensação que você tem acabado de sair do banho, porque ele tem um cheirinho de sabonete. Pela sensação, assim, de limpeza, tá? O dia a dia. Ele é ótimo, esse daqui. Como diz aqui, ele fala que ele é pra ser usado antes da maquiagem. Mas eu uso ele no meu dia a dia. Mesmo quando eu não faço a maquiagem, eu estou usando ele. Eu uso ele antes também do protetor solar. Eu acabo usando ele, tá bem? E sobre o valor. Os outros que eu comprei da Nivea foram no valor de R$ 29,90, R$ 30,00, né? Esse aqui, pra minha sorte, viu que eu fui fazer compra lá no mercado, né? No supermercado. Encontrei ele de R$ 23,99, viu? Um preço bem bom mesmo. Eu nem, assim, olhei só da prateleira. Quando eu vi, eu comprei logo, tá? Porque como eu tenho os outros que eu estou usando, Mas quando eu vi, eu acabei comprando ele pelo valor R$ 23,99 No supermercado que eu comprei, viu, gente? O preço muito bom, ótimo mesmo. É claro que o preço varia de um lugar para o outro, né? Tanto na farmácia tá mais caro. Tá R$ 29,99 aqui na minha cidade. Mas eu comprei no supermercado de R$ 23,99. E estou amando, viu? Vou comprar outro, é lógico. Porque antes da maquiagem, ele é maravilhoso também. Então, agradeço por ter me assistido, tá? E se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu joinha Para ajudar aqui a divulgação do vídeo e do meu canal. Então, até o próximo vídeo!